Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Lula vai demitir Fernando Haddad? A verdade sobre o novo técnico de gastos. Antes de começar o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se, do seu apoio fundamental pra gente continuar o nosso trabalho. Noto, nas últimas semanas, finalmente, começou a ganhar força um debate que a gente vem avisando desde 2023, quando foi aprovado o novo técnico de gastos, que é o novo técnico de gastos, ele é incompatível com o piso constitucional da saúde e da educação, a valorização do salário mínimo e o atrelamento dos benefícios previdenciários, aposentadoria rural, aposentadoria geral, BPC, ao aumento do salário mínimo. E assim, quando eu falo, a gente vem avisando, não é porque eu tirei da minha cabeça O David Decaxe, por exemplo, que é um camarada, um amigo que eu acompanho, ele vem falando isso há muito tempo. O professor Pedro Paulo vem falando isso há muito tempo, que inclusive escreveu um artigo muito bom, Neoliberalismo, não há alternativa, que tá no site A Terra é Redonda. Bota na tela, Maxwell, por favor. E aí, esse debate finalmente explodiu. Explodiu por quê? O Fernando Haddad, e não foi a Simone Tebet, abriu um debate sobre congelar a aposentadoria de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, em nome do equilíbrio do novo técnico de gastos, o equilíbrio fiscal. Depois a Simone Tebet veio com isso, e a equipe econômica do governo, depois de negar por meses que iria atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação, resolveu ir com tudo pra cima. Inclusive, teve uma reunião em que a linha histórica foi assim, o Haddad teve uma reunião com categorias da saúde, principalmente da enfermagem, finalmente, né, ouviu alguém que não é banqueiro. E aí, nessa reunião, o Haddad prometeu que não iria atacar os pisos da saúde e da educação, principalmente o piso da educação, né, foi uma reunião com a categoria da enfermagem, categorias da saúde e tal. Depois disso, evidentemente, a informação começou a circular nos bastidores de Brasília. Em seguida, o Haddad foi ter uma reunião com o pessoal do Santander, aí ele tava onde ele gosta, se reunindo com o banqueiro. O pessoal do Santander, a burguesia, o famoso mercado, não gosta de meia conversa, não gosta de ser enrolado, feito muita gente da esquerda, adora, aceita ser enrolado. Vazou a conversa, vazou a conversa. Haddad dizendo assim, ó, eu defendo atacar o piso constitucional da saúde, da educação, congelar a postidoria, desvincular o salário mínimo, mas tem que convencer o Lula pra fazer pressão pública. Em seguida a isso, o debate explodiu, e aí o Lula apareceu, finalmente, dizendo que não vai atacar o piso constitucional da saúde e da educação, que não vai fazer ajuste fiscal no lombo do pobre, e o PT soltou uma nota dizendo que defende o piso constitucional da saúde e da educação, coloca aí na tela, Maxwell, o print da postagem do PT no Twitter, dizendo que defende o piso da saúde e da educação, defende aumento real pra previdência e valorização do salário mínimo. E aí, é isso, gente, tudo tranquilo? Acabou a ameaça ao piso constitucional da saúde e da educação? A gente pode ficar tranquilo? Não, não pode. Eu vou explicar aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos dividir esse vídeo por pontos pra ele ficar mais didático. A primeira questão é estrutural do regime fiscal aprovado, e que o Congresso piorou um pouquinho, mas a proposta que saiu do governo Lula para ser apresentada ao Congresso já era ruim, já era tosca, e foi formulado pela equipe econômica do Fernando Haddad, portanto, do governo Lula, em que só ouviu, já falei isso várias vezes no canal, mas é importante repetir, só ouviu o Felipe Salto, especulador do mercado financeiro, e o Roberto Campos Neto. O Novo Dete Gastos, ele é incompatível estruturalmente com o piso constitucional da saúde e da educação. Por quê? A Lei Complementar 200, que estabelece o Novo Dete Gastos, ela é uma lei que está abaixo da Constituição. Os pisos constitucionais da saúde e da educação, como diz o nome, são regidos pela Constituição. O que isso significa? No Novo Dete Gastos, as despesas podem crescer até 70% do arrecadado no ano anterior, dentro de uma banda que vai de um piso de 0,6% até um teto de 2,5%. Então, tudo, cultura, infraestrutura, geração de emprego, proteção ao meio ambiente, previdência social, funcionalismo público, etc, 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 tudo, todas as despesas do governo federal, podem crescer até, no máximo, 70% do arrecadado no ano anterior, e dentro de uma banda que varia de 0,6% até 2,5%. Já saúde e educação, porque regidos pela Constituição, eles crescem, a partir do piso, com base no 100% do arrecadado no ano anterior. Ou seja, saúde e educação têm uma base de cálculo para destinar o orçamento, que é 100% do arrecadado, todas as demais áreas têm como base de cálculo 70% do arrecadado. Então, a tendência é que saúde e educação, aliado a outros gastos obrigatórios, como gastos com a previdência, devorem o orçamento, meio que tomem todo o espaço do orçamento, por causa de uma regra fiscal que foi mal formulada desde uma perspectiva séria, responsável de pensar um orçamento público que atenda alguns interesses da classe trabalhadora. Eu digo mal formulado, porque isso foi proposital. Então, desde a perspectiva comunista, socialista, a gente pode dizer ah, foi mal formulado, foi mal escrito, é regra fiscal tosca do caralho, mas foi proposital. A equipe econômica do Fernando Haddad e o Fernando Haddad, e aí, claro, com autorização do ministro da Casa Civil, o Rui Costa, com autorização do presidente Lula, com leniência do PT, fizeram a regra fiscal, o que é isso, bicho? Ou muda o novo Tete Gastos, por exemplo, a deputada Samia Bonfim apresentou um projeto de lei junto com a Fernanda Melchiona, o Glauber Braga, para tirar os pisos do novo Tete Gastos. Tirando isso, esse problema da incompatibilidade estrutural entre o novo Tete Gastos e o Pisa Saúde e Educação está resolvido. Mas o projeto da Samia não é apoiado pelo governo Lula. Atenção! A deputada Samia Bonfim, junto com a Fernanda Melchiona e o Glauber Braga, apresentou um projeto para retirar os pisos constitucionais da saúde e da educação do novo Tete Gastos e o governo Lula não apoia o projeto da deputada Samia, da deputada Fernanda e do deputado Glauber Braga. Preste atenção! Então, a alternativa já foi apresentada. O governo não quis. Ah, Júnior, não tem voto não? Vamos ver, pô. É ano de eleição municipal. Bota para debater isso. Aproveitando, inclusive, o ano eleitoral, vamos ver se os milhares de candidatos a prefeito Brasil afora, por exemplo, se fossem pressionados a se posicionar, como é que eles se posicionariam em relação a isso? Assim, a alternativa já foi dada. E aí, veja, é isso. Ou se muda, se modifica o novo Tete Gastos ou ele cai. Ou caem os pisos constitucionais da saúde e da educação. Entendeu? Então, assim, a declaração de Lula, ela não diz nada. Por quê? Lula diz assim, a gente não vai fazer ajuste fiscal no longo do pobre, a gente não vai mexer no piso constitucional da saúde e da educação. Beleza. Só que, e aí? Vai fazer o quê com o novo Tete Gastos? Repito, o novo Tete Gastos ou ele é modificado ou ele é derrubado. Mas ele é incompatível com o piso constitucional da saúde e da educação, a valorização do salário mínimo e ganhos reais para a Previdência Social, para a aposentadoria, aposentadoria rural, BPC. Então, assim, a declaração de Lula, para ser verdadeira, ela tem que dar um caminho concreto. Qual é o caminho do governo, presidente Lula? Vai alterar o novo Tete Gastos ou vai derrubar o novo Tete Gastos? A mesma coisa para o anota do PT. O anota do PT diz assim, ah, a gente defende o piso da saúde e da educação. Beleza. Qual é a proposta, então, PT? É modificar o Tete Gastos ou derrubar o novo Tete Gastos? Porque senão é palavra vazia, é promessas ao vento, é mentira para acalmar a base social, para esfriar o debate para depois dar continuidade aos ataques. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o camarada David Caixa me mandou um gráfico aqui, coloca na tela, Maxwell. Esse gráfico aqui, ele faz uma simulação só para o piso da saúde. Presta atenção, não está incluído, educação, sobre como ficaria o piso caso a mudança proposta pelo Rogério Seron, que é secretário do Tesouro do Ministério da Fazenda, tivesse sido aprovada. Isso desde 2003. Então, assim, de 2003 até agora, se o piso constitucional tivesse sido atacado pela proposta do Rogério Seron, que é funcionário do Ministério da Fazenda, subordinado ao Fernando Haddad, como é que ficaria? A linha laranja é a linha que mostra como é o repasse para a saúde de acordo com a regra atual do piso constitucional. A segunda situação é o melhor dos mundos, quase um sonho, porque qual é a ideia do Rogério Seron e do Fernando Haddad e tal? É, vamos mudar a regra do piso para colocar um crescimento dos pisos de acordo com o crescimento per capita e adaptar o piso constitucional da saúde e educação ao NAF. Nessa situação, no melhor dos cenários, vamos imaginar que a recalhação esteja bombando, taxada, está taxando tudo, está dando tudo certo e tal. Nessa situação, o gráfico azul, ele mostra o melhor cenário as receitas crescendo do piso da saúde de acordo com o teto máximo do novo teto de gastos, que é um crescimento de 2,5%. E o gráfico vermelho mostra o crescimento de acordo com a proposta do Rogério Seron, que é funcionário do Ministério da Fazenda, subordinado da Fazenda Haddad, que fala de um crescimento per capita do gasto com saúde, mudando a atual regra do piso. Em todos os cenários, como vocês podem ver nesse gráfico, saúde perderia bilhões de reais comparado com a regra atual. Então, preste bem atenção, em uma simulação, saúde perderia 692 bilhões em 2003 e 2002. Em outra situação, saúde perderia, no mesmo período, 546 bilhões de reais. Veja, então, em qualquer cenário, como mostra esse gráfico, mexendo nos pisos seria para tirar dinheiro. E aí, esse gráfico, ele só fala da saúde. Se colocar a educação, a gente está falando do universo de quase um trilhão de reais de perdas orçamentárias. Vocês entenderam? E aí, veja, mexer no piso é mexer para cortar, para tentar encaixar o piso no novo teto de gasto. Entendeu? Vamos lá. Ainda tem um terceiro argumento que eu já citei num vídeo anterior, mas só reforçando. Gente, vocês dizem, vocês aí, progressistas e tal, que o governo não consegue fazer nada por causa do Congresso. Que o Congresso é o Congresso mais reacionário da história, é verdade. Que o Congresso é majoritariamente conservador, é verdade. Que o Congresso é dominado por bancada da bala, bancada da bíblia, bancada do boi, é verdade, é verdade, é verdade. Então, nesse Congresso reacionário, o mais reacionário da história, vocês querem mexer no piso constitucional da saúde e educação e não é para atacar? É para atacar, né, gente? Vamos ser honestos aqui? Então, quer dizer que o Congresso é reacionário e não dá para fazer nada por causa do Congresso. Aí, nesse Congresso, vocês vão atacar o piso da saúde e educação. Isso por um lado. Aí, vem a quarta questão. Alguém pode dizer assim, mas, Jones, o problema é que as medidas de aumento de arrecadação do Fernando Haddad não estão sendo aprovadas. Se vai sendo aprovada, estaria tudo bem. Isso é mentira. Isso é mentira. Sabe por quê? E aí, preste bem atenção que eu vou explicar isso aqui para você. Lembra que no começo do vídeo eu falei que a lei complementar 200 que criou o novo Teto de Gastos está abaixo da Constituição. Então, todas as áreas que não estão protegidas pela Constituição crescem até 70% do arrecadado no ano anterior, nos 12 meses anteriores. Já a saúde e a educação protegidos pela Constituição crescem com base em 100% do arrecadado. E aí, preste atenção na conta que aqui é muito simples de entender. Vamos imaginar que acontece, sei lá, uma mudança mágica na Câmara dos Deputados e todas as medidas de aumento de arrecadação do governo Lula são aprovadas. Sabe o que é que isso ia produzir? Isso ia produzir uma crise na capacidade de organizar o orçamento. Por quê? Crescendo muito a arrecadação ia crescer em correspondente o dinheiro destinado de forma obrigatória pelos pisos constitucionais para a saúde e para a educação. Isso ia achatar os demais gastos do orçamento federal. Então, na verdade, na verdade, se o Congresso aprovasse tudo que o governo Lula quer de aumento da arrecadação, isso causaria uma crise para organizar o orçamento em 2025. Porque a arrecadação crescendo muito ia crescer muito o percentual destinado à saúde e educação ia achatar as outras áreas que só crescem com base em até 70% do arrecadado no ano anterior. Vocês entenderam? É bem fácil de visualizar isso. Vamos imaginar aqui uma conta. Vamos lá. Eu vou até ler um textinho aqui que um amigo meu economista me mandou. E a explicação dele ficou bem didática. Presta atenção. Hoje, saúde cresce com base de 100% do crescimento das receitas. Mexendo nela, atacando, como o governo Lula vem defendendo, o Haddad, a Simone Tebet e a companhia limitada, passará a crescer com base em apenas 70% das receitas. Então, em um ano que as receitas crescem 1%, a saúde, ao invés de aumentar 1%, vai aumentar 0,7%. No caso das receitas explodirem, o rombo é bem maior. pois tem um subteto de 2,5%. Exemplo, as receitas crescem 10% porque Lira está taxando rico e entrou no PCBR. Ele tirou uma onda aqui, né? Na regra atual dos pisos, a saúde acompanharia os 10%. na nova regra de saúde que vai acompanhar o NAF acontece outra coisa. No primeiro teto do NAF poderia crescer 7%, ou seja, 70% da taxa de 10%. Então, veja, qual é a questão aqui? A ideia do Fernando Haddad, veja, não é que fazer um ajuste pela receita, aumentando a arrecadação e o novo teto de gastos está resolvido a sua sustentabilidade. Veja, preste atenção, tem economista mentindo pra você. Mesmo que todas as medidas e a arrecadação do governo Lula fossem aprovadas, o novo teto de gastos continuaria incompatível com o piso da saúde e da educação. Mesmo que todas, 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 fim da desoneração, taxa de blusinha, aumento de imposto e no seu aumento de alíquota, tudo que você imaginar, mesmo que tudo fosse aprovado no Congresso, o novo teto de gastos continuaria incompatível com o piso da saúde e da educação. Dado que saúde e educação crescem com base em 100% do arrecadado, todas as demais áreas crescem com base em 70% do arrecadado. Então, há um problema aqui estrutural e se a arrecadação aumentasse muito, isso seria um problema ainda maior pro governo Lula pra montar o orçamento em 2025. Porque aumentando muito a arrecadação, aumentaria muito o repasso obrigatório pra saúde e educação e a desidratar de orçamento as demais áreas, infraestrutura, proteção ao meio ambiente, ciência, tecnologia, política, agrária, etc, etc. Então, vejam, é falso que o caminho é fazer um ajuste pela receita que o piso da saúde e educação está preservado. Como eu passei esse vídeo inteiro quase explicando, veja, não existe um quarto caminho. Ou o novo teto de gastos é modificado pra salvar o piso da saúde e educação, ou o novo teto de gastos é derrubado, ou é atacado o piso constitucional da saúde e educação que pode tirar nos próximos nove anos, segundo estudos do próprio Ministério da Fazenda, até 500 bilhões de reais da saúde e da educação. Imagina o que isso vai fazer no SUS, nas universidades públicas, nos institutos técnicos, nas condições de trabalho dos técnicos administrativos em educação federal, por exemplo, que já tem uma das piores carreiras do funcionário no público federal, uma das piores remunerações, sabe? Então, assim, a questão é, Lula diz que não vai fazer ajuste no lombo do povo trabalhador, diz que não vai atacar o piso constitucional de saúde e educação. Ele vai fazer o quê? Ele vai demitir o Fernando Haddad? Ele vai mudar o novo teto de gastos? Ele vai derrubar o novo teto de gastos? Essa é a questão. E aí, pra concluir esse vídeo que tá ficando longo, o governo Lula já ensai a apresentar qual vai ser a proposta de mudar os pisos. Eu vou fazer outro vídeo durante a semana pra mostrar pra vocês que mesmo o governo dizendo que isso não é ataque, é um ataque. Não é possível compatibilizar o novo teto de gastos como tá agora com o piso constitucional de saúde e educação. Não é possível. Entendeu? Não é possível. Não é possível. E o problema não é de baixa arrecadação ou o Congresso barrar aumento da arrecadação. O problema é que o novo teto de gastos ele foi formulado pela equipe econômica para destruir os pisos da saúde e da educação. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.